Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2024, trigésima rodada. Trigésima rodada é aquela que definitivamente, a partir dessa, pouco importa se você jogou bem, se você jogou mal, se o gol foi contra, se o juiz errou, pouco importa, quase tudo. A única coisa que importa são os três pontos. Como conseguiu? A gente só espera que não seja roubado, né? Que não tenha uma armação por causa de apostas. Mas como saiu o jogo? Ah, o time deu um chute e fez gol. Ah, o time não deu nenhum chute e ganhou de 1 a 0, porque o gol foi contra. Tudo interessa. Chegamos numa fase do campeonato brasileiro que não interessa como você venceu. Se jogou bem, se jogou mal, é melhor jogar bem. Mas se jogar bem, não ganhar não adianta nada. Chegamos na fase que você não ganhar três pontos, não dá pra recuperar. São realmente três pontos perdidos. Ah, e lá atrás, não era assim? Não. Na décima quinta rodada, se você perdesse o jogo, você tinha muitas rodadas pra recuperar esses três pontos. Agora não tem mais. Agora não tem mais. E isso serve tanto pra parte de cima e pra parte de baixo. Mas quem tá na parte de baixo é pior. Porque quem tá na parte de cima, tá brigando ali pra Libertadores, o título. É um tipo de pressão diferente de quem pode cair pra série B, diminuir o din-din. Então é uma pressão muito maior. E jogaram neste sábado, né? Dia 18, né? Que eu tô sem óculos aqui, cara. 18 ou 19? Acho que é 18 hoje. Não, é 18. Eu tô sem óculos aqui, não. 19. 19. É... Isso é 19, porque... Isso, sábado é 19. Jogaram Vitória e Bragantino. Vitória na zona do rebaixamento e o Bragantino muito próximo. É... O Vitória, na minha opinião, eu já venho falando isso há algum tempo, o Vitória é um daqueles times que entraram no Campeonato Brasileiro muito consciente do seu papel no Campeonato Brasileiro. É a permanência. Todo torcedor do Vitória sabia disso. Torcedor do Vitória não pensou, ah, vamos, sei lá, sul-americana. Não. Torcedor do Vitória, não era consciente. Foi a grande maioria. Sabia. Vamos ter dificuldade. A gente tem que permanecer. E eu vejo o time do Vitória com uma força mental que quando a coisa não funciona, não dá certo, não ganha, perde. É... A derrota causa menos estrago do que em outros times. Vou te dar um exemplo. O Atlético Paranaense que está em queda livre. Na minha opinião, o Atlético Paranaense sair da zona de abaixamento vai ser muito mais complicado. Porque os jogadores não estavam preparados para isso. O Atlético Paranaense está no ano do seu centenário. Imagina a pressão. O Corinthians é outro. Tem uma pressão grande. Eu até vi um corintiano falar o seguinte, time grande não cai. Aí eu pensei, ué, time grande não cai. Bom, se o time grande não cai e ele é corintiano, ele deve estar dizendo que o Corinthians não é o time grande, né? O Corinthians já caiu. Quase que esqueceu, né? Memória curta. Então, eu vejo, tipo, o Fluminense, Bragantino, se entrar ali na zona de abaixamento, eu vejo o Vitória um time muito consciente e preparado para essa briga até a última rodada. e jogou contra o Bragantino, que vive um dos últimos campeonatos aí, é disparado o pior campeonato do Bragantino. Se enfrentaram e o Vitória venceu, saiu da zona de rebaixamento, empurrou o Atlético Paranaense e Corinthians para trás. que o Corinthians tinha vencido e estava fora. Tinha colocado o Atlético Paranaense. E aí, o Vitória vence e coloca os dois atrás, os dois na zona de rebaixamento, o Corinthians e o Atlético Paranaense. Vitória monstruosa. Uma tensão, uma tensão no Barradão é que você conseguia, pelo que os torcedores estavam falando, né? você conseguia sentir a tensão bater no corpo, parceiro. Por que isso? Por causa da tabela. E aí a gente vai falar sobre o jogo e sobre a tabela. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Vitória, que está feliz, aliviado, com este 1x0. E você, meu amigo torcedor do Bragantino, que está muito preocupado, muito preocupado. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, do time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o Coral Crescente, você pode ajudar através do Pix, que é aluno do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pechato, quando estiver fazendo lives, você pode ajudar através do clube de membro do canal, o Zé Comagalente, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que o Silfrão está do lado de compartilhar. mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral para o canal, um inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Por que o jogo foi tenso? Olha só. O Vitória tinha 29 pontos. O Atlético Paranense 31. O Corinthians 32. Os dois times à frente. Se o Vitória perde, se o Vitória perde, ia continuar ali na 18ª colocação, a dois pontos do Atlético Paranaense, a três pontos do Corinthians. E aí ia para o próximo jogo, que é contra o Fluminense, outro adversário direto, em casa, com uma pressão, mas muito maior do que essa que foi contra o Bragantino. E depois o Vitória tem um outro jogo contra outro adversário direto, que é o Atlético Paranaense. Ou seja, o Vitória está pegando adversários diretos. Então a tensão era muito grande por causa desse jogo. Respiração quase não se escutava. Mas o Vitória torcida com todas as reclamações sobre alguns jogadores, sobre algumas situações, tinha que apoiar e foi para apoiar. com o coração batendo aqui, mas foi apoiar. Aí você pega aqui os números, ah, se eu só falar, e o Bragantino com essa derrota, está ali na 13ª colocação com 34 pontos. Tem o Fluminense, que já jogou com 33, que não dá para passar. O Juventude com 34, que vai jogar contra o Palmeiras, de repente, pode passar. Mas o Bragantino ainda fica ali a 2 pontos da zona de abaixamento. Bom, não. Na próxima rodada, dependendo do que aconteça, o Bragantino pode entrar na lama. Ali na areia movediça. Quanto mais você bate, quanto mais você se mexe, mais tu afunda. Então, complicada a situação do Bragantino. E aí a gente vem aqui para os números. Você pega 11 chutes do Vitória, 9 do Bragantino. 3 em direção ao gol do Vitória, 1 do Bragantino. Posto de bola, meio a meio. Precisão nos passos. Os dois times acima de 80%. Faltas. O Vitória fez o dobro. Já estão no amarelos. Vitória tomou mais, tomou 2. Impedimentos, dois impedimentos para o Vitória. Quase não teve contra-ataque. Quase não teve essa situação de contra-ataque para dar impedimento. Escanteios igual 5x5. Se você pegar o jogo do Vitória contra o Bragantino, na minha opinião, o Bragantino foi um time que teve mais volume. Principalmente no primeiro tempo. O Vitória correu sérios riscos de sair perdendo essa partida. Sérios riscos de sair perdendo. por muito pouco o Vitória não tomou gol. O Vitória não fez no primeiro tempo muito bom. O Bragantino foi melhor com mais volume, colocando mais pressão, não chutando tanto, mas criando dificuldades, fazendo a bola ficar passando o tempo inteiro próximo ao gol, próximo à área. Não conseguia encaixar as jogadas do Vitória. Ou seja, o perigo rondou a área do Vitória. E o Vitória tentava uma ou outra ali, saída, uma ou outra jogada. O jogador Mateuzinho do Vitória, muito bom jogador, que aqui no Rio, não sei se é verdade, o nome do Mateuzinho foi levado ao Flamengo. E, pelo que saiu nos noticiários, o nome do Mateuzinho foi aprovado pela atual comissão técnica do Flamengo, que é dirigida pelo Filipe Luiz. Para quem ninguém sabe, o Filipe Luiz vai ficar. Mas, parece que o nome do Mateuzinho foi aprovado pela direção do futebol. Acho que o Flamengo vai ter eleição. Mas, pelo fato disso estar acontecendo, o jogador, obviamente, que está chamando muita atenção. E aí, você tem alguns jogadores ali que torcida reclama, Geo Morta, reclama, reclama um pouco do Luan, aí fala ali do Neres, que ele acaba errando muito, de vez em quando ele dorme, papas e tal. Então, o primeiro tempo não foi bom. Não gostei do primeiro tempo do Vitória, achei o Bragantino com mais imposição, botando mais velocidade, adiantando mais das suas linhas. E você sentia no time e na torcida que eles estavam percebendo, eles estavam entendendo que o Bragantino estava melhor. Só que não sai o gol. Então, termina 0x0. E, na minha opinião, terminou o primeiro tempo 0x0, um 0x0 melhor para o Vitória. Por que melhor? Porque não tomou o gol. Porque não tomou o gol. E aí vai para o segundo tempo, o jogo não é equilibrado, se tem algumas mudanças, o Everaldo entra no jogo, muda alguns jogadores de posição, muda também a atitude do Vitória, mas o Bragantino continua um time querendo o gol, precisando do gol, ganhando o jogo e aumentar uma diferença para o Vitória, o Bragantino sabia, obviamente, que era um confronto direto. E aí, numa bola rápida, numa roubada de bola ali, próximo da grande área, com muita vontade, muita disposição, diz que foi o Carlos Eduardo que consegue tocar para dentro da área, o Everaldo ali no limite toca e faz 1x0. E aí, fazendo 1x0, o jogo fica kamikaze. Trocação, 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 poderia sair gol de qualquer lado. O Bragantino se joga para frente, dá espaço, e o Vitória tenta sair no contra-ataque, o tempo vai passando e o Vitória começa a pensar nos 3 pontos. E aí, dá um pouco mais de campo para o Bragantino, recua um pouco mais, e aí, aquele tormento, aquele sofrimento que a gente sabe que todo mundo passa para garantir aqueles 3 pontos. Foi um jogo muito movimentado, muito dinâmico, jogo interessante de se ver, qualidade técnica, pode ter deixado a desejar até pelo nervosismo, pela tensão que estava no ar, mas foi o que eu falei na introdução do vídeo. Nesse momento, sinceramente, torcedor de Bragantino e Vitória, pouco importa se joga bem ou se joga mal. Torcedor do Bragantino é óbvio, está chateado, porque o Bragantino está aqui, deixa eu pegar aqui, o Bragantino está aqui, os 5 últimos jogos do Bragantino, o Bragantino não ganhou, está em queda, então a torcida está muito preocupada. Então a torcida quer que tenha resultado, quer que jogue bem para ter resultado. E aí a do Vitória, que está aqui, nos últimos 5 jogos o Vitória ganhou 3, empatou 1, só perdeu 1. Ou seja, o Vitória, nesse recorte, muito melhor, muito melhor do que o Bragantino. é o que a torcida do Vitória quer. Muita vontade, muita disposição, que jogue bem, mas se não jogar bem e conseguir os 3 pontos, irmão, é o que basta. É o que a torcida do Vitória quer e sonha com isso. Permanência para a Série A. Então, cara, o resultado para o Vitória foi espetacular. não fez um grande jogo, mas o resultado foi espetacular. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!